É a verdadeira igreja em saída. Exatamente. Aí depois, de unianos, eles têm o carisma deles, você viu quanta coisa bonita aquela juventude, falou. E claro, o nosso querido e conhecido Padre Zezinho, catequista da fé do povo brasileiro, é desta congregação. Padre Joãozinho, sempre está aqui conosco também, né? Nossa, é verdade, nosso amigo. E olha, gente, de vocação em vocação, a gente vai conhecendo, porque o papel aqui do nosso do Bens da Mãe é fazer com que você viva bem, que você se encontre e também possa desfrutar muito bem desse presente que Deus te deu, que é o seu dom. Hoje, vamos falar, porque hoje é dia do catequista, você já foi catequista, né? Também já trabalhei nessa parte, nas comunidades e quantos por aí afora, né, Dani? Então, está na hora, hein, gente? Então, vamos homenagear os leigos que evangelizam crianças, jovens, adultos, por meio da sua missão de ser catequista, né, irmão? Isso mesmo. Vamos conversar, então, Dani, nós temos aqui duas queridas catequistas que são muito bem-vindas. Eu quero cumprimentá-las e quero começar dizendo assim para vocês, catequistas, que dom lindo, que vocação. E o Papa, valorizando-as, valorizando a todos os catequistas, disse mais ainda. Ele constituiu como um ministério, então, o catequista. Bom dia para vocês. Bom dia. Apresentem-se para nós quem são, de onde são. Pode ser, senhora. Vamos começar com a senhora. E, ó, que bonito, ó, catequista não tem idade para você servir, para você fazer essa experiência. Último domingo de agosto, nós celebramos a vocação do leigo e, claro, que nós queremos celebrar o dia do catequista. Através de vocês, nossa homenagem a todos. Então, eu sou a Deise, sou da paróquia Santo Afonso e dou catequese na comunidade de São Geraldo, aqui em Aparecido. E que fase da catequese que você dá? Eu estou na primeira eucaristia. Primeira eucaristia. Primeira eucaristia. E já está retomando agora, depois dessa questão toda de pandemia, como é que está isso aí, Deise? Sim, já retomamos, né, devagarinho, com todo o cuidado que precisa ter e estamos lá na ativa. Paróquia do Padre Carlinhos. Exatamente. Que está sempre aqui com a gente. Um abraço para você, meu querido. Ô, Deise, quantos anos de catequistas? Pois é, Padre, já faz um tempinho bom. Bom, 32 para 33 anos que eu estou na catequese. Nossa, eu nem tenho essa idade ainda e nem essa jovem simpática aqui, né, minha querida? Bom dia. Bom dia. Meu nome é Camille, eu sou catequista de Crisma, da paróquia Santo Antônio, na matriz de Santo Antônio, em Guaratinguetá. Em Guaratinguetá, que bom. Camille, né? Isso. Quantos anos você tem, Camille? Você pode contar a idade para nós, né, Camille? Eu tenho 19 e faz 3 que eu estou na Crisma. Que bacana. Camille, então, pera um pouco, 19 anos. Você terminou o período seu de formação na catequese com quantos anos? Com quase 16, não tinha feito 16 ainda. Fez o Crisma. Aí eu entrei como auxiliar para poder aprender e depois já entrei como catequista. Você é um testemunho de alguém que o Espírito Santo agiu profundamente, né, gente? Que bonito. E o que que te convidou? Como que foi assim essa história? Eu estou com vontade, eu quero ser catequista. Que jeito foi esse negócio, Camille? A minha catequista, na verdade, eu acho que é um costume dos catequistas, quando a gente termina, eles convidarem a gente para que a gente participe, quem tiver vontade. E a minha catequista, ela foi uma inspiração mesmo. Eu gostei muito de escutar ela falar, né, de toda semana ir lá. Ela foi um testemunho de verdade e eu, inspirada no trabalho dela, quis fazer também. E qual é o nome dela? Rayane. Rayane, deve estar nos acompanhando, né, Camille? Ô, Deise, como é interessante, né? Essa é uma vocação, como eu disse, o Papa Francisco, valorizando, criou, fez do catequista um ministério, há um documento muito bonito, né? Na igreja, falando, valorizando o trabalho de vocês. Ô, Deise, qual é o desafio, assim, que você encontra hoje, sendo catequista e no projeto de catequese renovada da nossa igreja? Mãe, eu acho que posso dizer que são a participação dos pais na vida do catequizando. Porque os pais, eles querem que a criança faça a primeira comunhão. A necessidade de batizar e depois entrar na catequese para fazer a primeira comunhão. Mas o desafio maior, que eu sinto, é a participação deles na vida do filho. Porque parece que entrega as crianças para a gente. E tchau. Aí a gente fala muito da participação da Santa Missa, para estar acompanhando as crianças. E muitas vezes as crianças vão, mas os pais, infelizmente, não. Então, o desafio, eu acredito que não só para mim, mas outros catequistas que passam por essa dificuldade também. A participação dos pais. Sem dúvida, eu já ouvi muito isso, viu, Deise? Deve ser também com você, né, Camila, lá naquela paróquia central da nossa cidade de Guaratinguetá, né? E, assim, gente, quantos crianças, adolescentes, jovens diziam, ah, eu não vou à celebração não, meu pai e minha mãe também não vão. Olha o testemunho que começa em casa, né? Agora, Camila, você trabalha com qual fase de catequese? Com a Crisma, eles têm entre 14 e 16 anos. Ai, 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 essa idade aí é meio, né? É difícil, são questionadores. E como é? Porque a catequese, gente, nós saímos daquela ideia de que é, é claro, é uma escola de fé, mas ela não é só lá decorar os 10 mandamentos, ou então, não. A catequese, hoje em dia, nós falamos assim, ela não pode ser só uma sala de aula, ela é vivencial, é um encontro de fé, não é isso? E aí, Camila, como que é, você tem que apresentar lá, falar de Deus, falar do Evangelho, falar das coisas do reino, de elementos importantes da fé da nossa catequese, que nós não podemos esquecer. Como que é falar isso, sobretudo, nessa fase aí? Ai, é bastante difícil, eles sempre têm, assim, uma volta para a gente bem questionadora, eles ficam realmente em dúvida, acho que principalmente pelo que escutam na escola, pelo que os colegas de outras religiões até, acabam fazendo com que eles questionem bastante, e a gente tem que ser pautado no que a igreja acredita, né? Então, a resposta, ela tem que ser sempre baseada no catecismo, baseada na Bíblia, e a gente tenta não sair muito disso, porque sempre vem um tema polêmico, sempre vem alguma pergunta, assim, do que está acontecendo no mundo. Você tem algum exemplo disso, que aconteceu recentemente aí? Acho que, acho que, tema bem polêmico, assim, geralmente o aborto, geralmente temas, assim, bem sérios, assim, que é uma questão dos jovens, eles realmente estão tentando formar agora essa opinião, né? E faz parte da missão do catequista, ajudar com que eles formem a opinião de baixo do que é o cristianismo, né? Do que a gente precisa seguir. Camille, parabéns, porque eu estou me lembrando daquilo que o Papa Francisco disse, é o jovem que evangeliza outro jovem. Então, é bonito ver isso, né, Deise? Porque, às vezes, a gente tem maneira de dizer, ah, os ministérios na igreja, para ser catequista, tem que ter mais experiência e tal. Não, e a gente pode pegar o gosto desde pequeno, né? Exatamente. Eu dizia até para ela, né, que quando eu comecei a participar, eu levava a minha filha comigo, sabe? Para participar de encontros, de reuniões, muitas vezes ela chegava a dormir, porque realmente para ela, sendo uma criança, era cansativo. Mas, por outro lado, os frutos vieram, porque ela depois, ela foi catequista também, ajudou na crisma, ela me ajudava sempre nos encontros, que eu tinha um pouquinho mais de dificuldade em dinâmicas. Hoje, ela é atuante na comunidade dela também, participando também da parte da liturgia. Então, isso é muito frutificante para a gente, né? E eu, pegando um pouquinho o gancho dela a respeito da crisma, né? Eu fui catequista de crisma e eu disse para ela que uma das dificuldades para mim foi eu poder estar entrando na linguagem, no jeito dos jovens para estar passando para eles, porque é completamente... Mas você se comunica muito bem. Porque a minha idade, como se diz, a minha parte de juventude, não tinha nada a ver com a realidade dos jovens de hoje. Então, teria que estar voltando um pouco, entrando naquela realidade deles, para a gente passar a palavra de Deus e evangelizar com que o fruto realmente acontecesse. E hoje, posso continuar? Claro! E olha, catequista, é assim, gente, está vendo? É um pouco que fala com gosto. Não, mas fala bonito, fala de Deus, fala do evangelho. Gente, parabéns para vocês. E somos encharcados, né? Como diz, com o Espírito Santo, com essa graça, tendo Maria como a primeira catequista na nossa vida, que hoje eu já tenho catequizantes que foram meus, que são catequistas também, outros são ministros da Sagrada Comunhão também. Foram se engajando nos vários ministérios, né? Exatamente, isso. Tomando o lugar na comunidade, na paróquia. Isso, então são frutos realmente que acontecem quando realmente eles se abrem e têm uma vivência familiar, porque é importante isso, que ajuda, impulsiona o jovem a seguir essa missão, que é esse chamado, né? E eu dizia para ela também que hoje eu já dou catequese para filhos de meus catequizantes. Olha aí! Aí eu olho e falo, estou ficando velha. Não, outro dia um padre nosso, meu comprado, mora na minha comunidade, o padre Chão Reis, grande missionário também, o padre Chão Reis falou assim, não, não vamos falar velho, idoso, vamos falar aqueles que estão com a juventude acumulada, né? Ô Camila, eu pergunto para vocês duas, quer dizer que você está hoje em dia trabalhando com a catequese na preparação para o Crismo. Isso. Você, Deise, para a primeira Eucaristia. Qual é a importância, então, crianças, jovens e adultos frequentarem a catequese para receber os sacramentos da igreja? O que isso significa? É muito importante, né? Porque os sacramentos, eles fazem parte do catolicismo, né? Então, se nós queremos ser católicos, prudentes, católicos de verdade, a gente tem que fazer parte de tudo que a igreja nos requer mesmo. E os sacramentos, eles nos fazem mais próximos de Deus, eles nos ajudam a ter uma relação íntima com Deus, eles são, mesmo assim, ferramentas para que a gente chegue, né? Porque o objetivo do cristão é ser santo, certo? Então, essas ferramentas, elas são necessárias para que a gente chegue lá um dia. Com esses sinais visíveis, né? Da presença de Jesus, que são os sacramentos da nossa vida, nós vamos tendo condição de caminhar para essa santidade. Eu gostei que você falava também, logo no começo, Camille, da Bíblia. A Bíblia é o livro da catequese por excelência. Então, à luz da palavra, nós fazemos uma catequese renovada. O que significa essa tal de catequese renovada, Deise? Então, hoje nós iniciamos com a vivência dos primeiros, da vivência, como me fugiu a palavra agora, né? Da iniciação à vida cristã. Isso, a iniciação à vida cristã. Que está implantada na nossa arquidiocese aqui de Aparecida, né? Isso, exatamente. E pelo batido... E quantos anos começa-se aí? Quantos anos pode entrar? Na catequese, agora são com nove anos. Nove anos, hein? Nove anos. Aí não é diferente na sua paróquia e na sua diocese também, não, né? E a gente vê que pelo batismo, ali é morto para a vida e renasce para a vida, né? E ali já começa, como se diz, a estar conhecendo pela família, pelos pais, a fé, a vivência da fé, né? De acreditar que hoje em dia nós somos movidos pela fé, pela leitura da palavra de Deus, pelo santo terço, né? Que deve estar sempre dentro da família, pelo menos uma vez por semana, a família sentar e rezar o santo terço junto, né? Porque através de Maria, a primeira missionária, aquela que foi o primeiro sacreiro viva, aquela que primeiro fez a Romaria, a procissão, vamos dizer. Isso, né? Porque quando ela é convidada pelo anjo, ela já sai em missão. Ela vai. Ela não vê as condições dela também, né? De grávida, né? Mas ela vai em frente. O que nós precisamos disso hoje, iniciando na nossa vivência cristã, com o batismo é isso. Que desde aquele momento, então, se coloque em missão. É desafio. Tem muitos desafios? Sim. Mas Deus dá graça, né? Dá graça. Deus dá graça, né? Dá graça. Gente, eu queria dar parabéns para todos os catequistas, cumprimentar você, Deise, pela sua experiência, pelo seu testemunho. Cumprimentar você, Camille, pelo seu testemunho, jovem aí, que assume, que abraça uma missão. Vale a pena ser catequista, gente? Com certeza. Vale muito a pena. Reze pelo seu catequista. Vale. Lembre como eles foram importantes na educação da fé, na participação dos sacramentos, e que vocês continuem muito abençoadas, valorizadas. Que a mãe aparecida, primeira catequista, foi catequista de Jesus, catequista do povo brasileiro, a nossa mãe, rainha e padroeira. Abençoe muito vocês, viu, queridos? Amém. A nós todos, né? Porque como irmão também, a missão... É verdade. Vamos em frente, essa missão. A missão é árdua, né? Mas Deus vai dando a graça para mim. Verdade. E aí ele que nos fortifica, fortifica cada vez mais a gente enfrentar os desafios mesmo. Isso mesmo. Que ele continue fortalecendo a nós com o seu dom de amor. Parabéns pela vocação, por vocês aceitarem o chamado e pelo ministério que exercem na igreja. Muito obrigada. Nossa prece, nossa benção, nosso abraço a todos os catequistas, né, Dani? Obrigada. Obrigada. Obrigada.